As Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia da LERJ receberam representantes da Fundação Centro Universitário da Zona Oeste, a UESO, para que fossem apresentados o balanço do ano de 2020 e as perspectivas para 2021. Diversas questões referentes à instituição foram abordadas durante o encontro, entre elas a aquisição de uma sede própria, repasse de duodécimos, progressões das carreiras funcionais, assistência estudantil, entre outras. A reitora da instituição falou sobre a necessidade de consolidação da UESO como uma universidade e apontou a falta do campus próprio e as ausências de um quadro técnico administrativo e de um plano de cargos, carreiras e salários como principais entraves. Para uma instituição de ensino superior ser consolidada, ela precisa possuir seu campus próprio, ela precisa ter o seu próprio CEP, que é uma condição também exigida pelos órgãos de controle. só que uma instituição de ensino superior, ela não se limita apenas às suas paredes, ela vai muito além disso, ela vai às pessoas, porque o propósito são as pessoas, o propósito são os seus usuários, que são nossos alunos, é a sociedade fluminense e aqueles que fazem sem ela cumprir o seu papel institucional. Então, por isso, que possuir um quadro permanente técnico-administrativo é também mais um dos fatores necessários para consolidar uma universidade. Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o deputado Valdeck Carneiro, falou sobre os principais encaminhamentos que foram propostos durante a audiência, dentre eles uma ajuda financeira da Alerj para desapropriação e aquisição de um terreno para o novo campus. Retomamos o debate sobre a desapropriação de uma área em Campo Grande para ser a nova sede da UESO. Está bem encaminhado esse dossiê, as dependências visadas são as antigas dependências do Centro Universitário Moacir Bastos, em Campo Grande, uma área excelente, próxima à estação ferroviária de Campo Grande, portanto muito central, perto de onde funciona hoje a UESO. E cobramos do subsecretário Edgar Leite presente na audiência, ou depois ele fez contato durante a audiência ainda com o secretário da Casa Civil, Nicola Micione, sobre o processo de desapropriação que já está avançado. Inclusive, contará com participação financeira da Alerj, conforme compromisso já assumido e divulgado pelo presidente André Siciliano. Legenda Adriana Zanotto